Música Bem-vindo ao espaço Sobrando no Tâncio O conselho de hoje tem a ver com esta imagem. O Tiago vai realizar uma viagem de carro com os pais, que lhe mostra uma cadeira adequada para o tamanho dele. Como ele é teimoso, vai sentar-se na cadeira da frente e cria uma grande confusão. A Dona Eva explica que se não viajarmos em segurança, podemos sofrer lesões. Então, todos voltam aos seus lugares para uma viagem em segurança. Não se esqueçam dos nossos conselhos. Obrigada. Música Legenda Adriana Zanotto